Não poderei morrer Quando nos despedimos, deixei a vida em tuas mãos Quando nos despedimos, deixei contigo meu coração Não poderei morrer Meu coração não está aqui Longe está me esperando Aquele alguém, a quem prometi Quando nos despedimos, deixei a vida em tuas mãos Quando nos despedimos, deixei contigo meu coração Não poderei morrer Meu coração não está aqui Longe está me esperando Aquele alguém, a quem prometi Quando nos despedimos, deixei contigo meu coração Deixei contigo meu coração Deixei contigo meu coração Música 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 Música